Olá, pessoal! Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa. Nesse vídeo, quero ensinar vocês a fazer essa bolsa linda, olha só! Um modelo super fácil de fazer, fica super charmosa, é um tamanho bem legal, tá? Cabe caderno grande em pé aqui, ó, por exemplo, se você for pra professora, né, pra faculdade, essas coisas. É uma bolsa bem descolada, né, gente, pro dia a dia, e cabe bastante coisa, tá? O molde é gratuito, o link pra baixar vai tá aqui embaixo. Então, é isso, bora lá assistir essa aula linda! Bom, pessoal, a primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o molde, o link vai tá aqui na descrição pra vocês, tá? O molde são essas duas páginas, a parte da base da bolsa, a parte da aba. E aqui na página da aba, tem escrita a medida do corpo, tá bom? Então, vocês vão baixar o molde e recortar em cima do risco, não precisa deixar nenhuma margem de costura, certo? Aí, depois que você recortou aqui o molde da base, a gente vai cortar uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta, tô usando a manta R2, e esse tecido é o tricoline 100% algodão. Essa estampa que eu tô usando é uma estampa digital, muito bonita, né, gente? Então, aqui que eu fiz, peguei o tecido principal, coloquei sobre a manta e passei uma costurinha em toda a volta, tá? Aí, a gente vai pra parte da aba. O molde da aba, vocês vão cortar duas vezes no tecido principal e uma vez na manta, um quadrado, que caiba o desenho do molde da aba dentro, tá? Aí, a gente vai posicionar da seguinte forma. Vamos colocar manta primeiro, uma camada de tecido com a estampa virada pra cima, aqui outro tecido estampa de frente com estampa, e aqui, nesse avesso do tecido, eu posiciono o molde da aba e risco. Tá vendo aqui? Fica riscadinho bem no meio. Aqui eu coloco o alfinete, a gente vai costurar ele dessa forma, tá? Então, é isso que a gente vai fazer com o molde. Aí, as medidas, a gente vai cortar o corpo no tamanho de 32 cm, aqui, ó, de altura, por 69. Gente, pra essa bolsa dar certinho na parte da base, você não pode alterar essa medida de 69. E o molde da base, você tem que cortar ele bem certinho, sem deixar nenhuma margem de costura, pra poder fechar direitinho aqui. Então, essa medida do corpo, de 32 por 69, ó, eu cortei uma vez no tecido principal, uma vez no forro, que tá dobradinho aqui, e uma vez na manta, a parte do tecido principal, coloquei sobre a manta e passei uma costurinha em volta, tá? Então, é isso que a gente vai precisar pro corpo. Aqui na parte da frente da minha bolsa, eu fiz um bolso embutido, ó, pra colocar dinheiro, chave, celular, essas coisas. Eu não vou ensinar aqui no vídeo, pra não ficar muito longo, e também porque eu sei que tem meninas que são iniciantes, tem medo de fazer esse bolso. Então, quem não quiser fazer esse bolso, é só pular essa parte, prosseguir aqui o vídeo igualzinho, eu vou fazer. Quem quiser a explicação desse bolso, eu fiz uma gravação, e vou deixar aqui no canal do YouTube, logo abaixo desse vídeo aqui, a explicação, a medida certinha, como posicionar, pra fazer esse bolso embutido, certo? E aí, a parte da alça, a gente vai precisar de 1,20m de alça chique, pode ser de algodão, poliéster, o que vocês tiverem aí. 1,20m, a minha aqui é de 30mm, pode ser de 30mm ou de 20mm. A ferragem, a gente vai precisar de um quadro, pode ser quadro ou meia argola. E aqui, um regulador, que é esse que tem o ferrinho aqui no meio. Ainda pra alça, a gente vai precisar de uma tirinha de tecido, no tamanho de 14cm por 11. Aí, o que eu fiz aqui, ó? Dobrei ao meio, passei o ferro, abri, dobrei as duas pontinhas, passei o ferro de novo, dobrei mais uma vez. Formou essa tirinha aqui, isso aqui é pra ajudar aqui no apoio, no sustento da nossa ferragem na alça, certo? Então, é isso que a gente vai precisar de materiais. Temos o kit de materiais no site. Olha só, que coisa linda, gente. Cada kit dá pra fazer uma bolsa. Vai o tecido principal, o tecido de forro, a manta R2, a alça. Vai o zíper e cursor, caso a pessoa queira fazer, né, esse bolso. Vai o zíper e cursor, a ferragem, essas duas ferragens também vai. E as duas páginas do molde, só essa que eu mostrei pra vocês, ela vai também impressa e dobradinha aqui dentro do pacote pra vocês fazerem a bolsa, certo? O meu site é www.alinerogério.com.br. E o link tá aqui na descrição pra vocês. Vai lá, dá uma olhadinha nos kits que a gente tem disponível. Então, dessa aula, eu montei assim, ó, esse florido. Montei das três bolsas que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Esse de mandala. E esse colorido lindo, maravilhoso aqui. Aí tem um floral também, com fundo escuro. Então, são quatro, tá? Então, assista a aula, depois vai lá no site, que a gente tem o kit de materiais e enviamos pra todo o Brasil, certo? Aqui, gente, eu vou começar. Vou deixar a alça e a aba prontinha, pra gente poder montar a bolsa, tá? Deixa eu reposicionar aqui na câmera. Pronto. Então, aqui, gente, ó, na parte da aba, eu vou passar uma costura com retrocesso no início e no final, só na parte arredondada. Essa parte reta eu não costuro, pra mim conseguir depois desvirar a aba, tá? Então, fiz essa costura, analisei ali com retrocesso, e agora sim eu posso tirar o excesso de material. Aqui em volta da costura, ó, você deixa uma margem de meio centímetro, tá? Da onde tá cortando, pra não ficar muito rente a costura e depois descosturar, né? Então, ficou assim. Aqui a gente vai virar, passa o dedo assim, ó, na parte arredondadinha, pra ficar bem certinho. Olha só que bonitinho. Agora eu passo uma costura de meio pé de máquina aqui em toda a volta. Essa parte reta eu posso costurar também, pra deixar fechadinha. Pronto. Pessoal, tudo que a gente for fazendo, a gente vai marcando o meio, pra depois, na hora de montar. Então, aqui a aba, eu já vou dobrar o meio, pontinha com pontinha, eu vou fazer um pique aqui em cima, pra na hora que eu for montar a bolsa, tá? Agora, aqui a alça. Essa tirinha de tecido, eu vou passar uma costura em cada lateral. Depois que eu fiz essa costura, eu vou pegar o quadro, que é esse quadradinho, ou meia argola, tá? Minha argola é mais fácil de encontrar. Então, pode ser ela também. Dobro aqui, ó, e vou passar uma costurinha aqui. Pra isso aqui não ficar dançando pra lá e pra cá, eu gosto de passar uma costura rente aqui, a ferragem, também. E, então, ficou assim, tá? Agora, eu vou pegar aqui, ó, regulador e a minha alça. Aqui, ó, eu vou passar a minha alça de um lado do ferrinho e sair do outro. Ficou assim. Aqui na pontinha, eu venho e coloco essa parte do quadro e deixo ele solto. Aqui na parte do regulador, eu vou dar uma folga, tá vendo? Ó, o ferrinho tá aqui no meio, deu aquela folga, ficou desse jeitinho aqui. Agora, essa pontinha, ela vai entrar pela parte de baixo do ferrinho. Aqui nessa folga, é pra me ajudar a virar pra cima e voltar pelo lado de cima do ferrinho. Ó, aí eu puxo. Se der dificuldade, pois na hora que você for fazer a sua bolsa, você volta aqui no vídeo e vai acompanhando e fazendo junto comigo. Aí, ficou desse jeito aqui, ó. Essa pontinha não pode ficar solta, eu vou trazer ela aqui e passar uma costura. Só assim, ó, essa parte fica soltinha, tá? Então, a alça está pronta. Vou deixar do ladinho aqui e agora a gente vai pra montagem do corpo, tá? Vou pegar aqui, ó, minha parte principal que está com a manta, vou colocar a estampa de frente com a estampa, alinha bem aqui e passo uma costura com um pé de máquina. Lembra que eu falei pra você? A gente vai sempre marcando o meio. Aqui eu não preciso marcar porque já tem a emenda da costura. Então, aqui, ó, eu vou marcar o meio bem certinho na frente, coloco nessa posição, vou colocar pique bem encostadinho aqui com a costura, deixo bem retinho e vou marcar o meio aqui também das laterais. Isso aqui é pra colocar a base e ficar bem certinho, tá? Deixa eu só ver se não tá de ponta cabeça ou zíper, não. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na base, eu vou dobrar ela ao meio, curvinha com curvinha, um pique aqui, outro aqui, aí dobra agora na outra posição, ó, junta pique com pique e marca o meio aqui também. Isso aqui vai ajudar bastante. Então, o que a gente vai fazer, ó, pegou aqui a base nessa posição, esse pique vou juntar com esse pique aqui. Deixa eu pegar o prendedor, coloca um prendedorzinho. Esse outro pique eu vou juntar com a emenda da costura aqui da parte de trás, prendedor. E nas laterais vou unir pique com pique. Assim, gente, conforme a gente for costurando, essa base, ela não vai, opa, entortando e não vai ficar torta, tá? Então, antes de passar a costura em toda a volta, a gente vai passar uma costurinha de dois centímetros em todas as marcações, nas quatro, tá? Pra poder manter bem centralizado, ó. Uma costurinha aqui. Uma aqui, outra aqui, e a outra aqui. Agora sim. Aí eu vou colocar prendedorzinho aqui no restante em toda a volta pra gente fechar essa costura. Então, olha só, coloquei prendedor em toda a volta. Agora aqui na máquina eu posso vir fazendo uma costura com um pé de máquina... Então, olha só, passei a costura. Essa parte eu posso virar pro lado direito. Ajeita bem aqui a parte da base. E agora a gente vai posicionar a aba e a alça. Então, a aba eu já deixei ela prontinha, né? E com o pique feito aqui. Eu vou colocar o pique da aba bem certinho, alinhado com a emenda da costura aqui na parte de trás, ó. Dessa forma, e passo uma costura pra segurar. Pronto. Aqui, gente, ó. Esse pique da frente eu já tinha feito pra na hora de fazer o bolso. Se você não fez o bolso, você dobra aqui, faz o pique, tá? Vou colocar certinho o pique com a emenda da costura. E vou marcar aqui e aqui... Pra colocar a alça, o pique bem apetitinho, tá, gente? Pronto. Pego a alça aqui, ó. Vou começar por esse lado que tem a partezinha de tecido. Aqui na lateral, eu vou colocar assim, ó. Esse é o lado direito do regulador. Coloco frente com frente. Vai ficar nessa posição, ó. Ó. Tá vendo? Coloco a alça bem ali no pique. Ficou nessa posição. Vou passar uma costura aqui na beiradinha. Ficou assim. Aí, eu venho, ó, esticando, passando a mão aqui na alça, pra ela não ficar torcida. E essa outra pontinha, eu vou costurar no outro pique aqui que eu fiz do outro lado. Pra lá de lá de cá. E pronto. Essa parte da frente aqui, ela está pronta. E agora, a gente vai fazer o forro. O forro, gente, é a mesma coisa que nós fizemos no corpo. Aqui, eu vou pegar o tecido do forro. Vou dobrar a estampa de frente com a estampa. Vou passar uma costura reta aqui. Só que no forro, eu preciso deixar a abertura pra desvirar. Então, eu vou começar com o retrocesso aqui. Costuro até aqui, paro. Deixo esse espaço. Finalizo aqui, tá? Pronto. Vou pegar aqui a parte da base. E aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, gente. Mesmo jeito que eu coloquei a base na parte principal, eu vou colocar aqui. Vou marcar os meios bem certinho e costurar aqui embaixo. Então, olha só, gente. Costurei aqui toda a parte da base. Essa parte do forro, a gente não vira pro lado direito. Ela vai ficar assim, ó, lado avesso. E aqui, pra finalizar, a gente vai embutir aqui, ó. Eu vou pegar a minha bolsa principal e vou colocar ela toda dentro do forro. Aqui, ó, essa emenda da costura tem que ficar alinhadinho com a emenda da costura da parte principal, entendeu? Então, a gente alinha aqui, coloca um prendedor. Coloca toda essa partezinha aqui pra dentro. E vou colocar prendedor em toda a volta aqui, ó. Unindo a boca do forro com a da parte principal. Gente, então, olha só. Coloquei prendedor em toda a volta. Agora, eu entro aqui na máquina, ó. E vou fazer uma costura com um pé de máquina em toda a volta aqui pra fechar a bolsa. Passei a costura em toda a volta. Aqui nessa abertura que eu deixei na parte do forro, eu vou puxar toda a parte principal pra fora. Então, ficou assim, gente, ó. Parte principal pra um lado, forro pro outro. Aqui, a abertura que eu deixei pra desvirar, eu coloco as pontinhas bem certinho, bem alinhadinho. Passo uma costura. Coloco esse forro todo pra dentro. E agora, a gente vai fazer aqui uma última costura pra finalizar. Eu vou fazer uma costura de meio pé de máquina toda a volta aqui na beiradinha da boca, pro forro não ficar saindo assim pra fora, entendeu? Então, a gente ajusta o forro todo pra dentro. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Isso. Então, aqui eu vou fazer essa costura bem devagarzinha. Ó, a aba, ela tá pra cima, tá? A costura vai passar aqui por baixo dela. E vou fazendo devagarzinho, ó. Costuro um pouquinho, ajeito colocando o forro pra dentro. Na parte da alça também, a alça fica pra cima. Pronto. E está pronta a nossa bolsa. Aí, vocês vão colocar o botão, tá? Marca aqui na aba, bem no meinho. Coloca um botão aqui. Aí, você fecha, marca bem certinho e coloca o outro botãozinho. Pode ser tic-tac, pode ser dima. E está pronta, gente. Que coisa linda que ela ficou. Passa o ferro, né? Pra deixar ela toda bonitinha. Aqui, coloquei um cursorzinho de flor, que ficou linda. E é isso, ó. Lindinha. Parte da base. Muito fácil de fazer, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. O valor de venda que eu deixo pra vocês dessa bolsa é de 120 a 130 reais, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.